Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é William, sou professor de Teoria e História da Arquitetura, Urbanismo e Pais Regismon E hoje a gente vai continuar a nossa aula, tá? A nossa segunda aula do segundo trimestre Enfim, como a gente sempre faz, todo começo de aula A gente conversa um pouquinho sobre algumas coisas que a gente tem para entregar, fazer e tudo mais, algumas obrigações E hoje eu queria conversar com vocês algumas coisas, tá? Enfim, queria tratar sobre a relação do exercício da semana passada Eu pedi para vocês me entregarem no Moodle, eu falei para vocês que eu estava com problema no Moodle Estava passando as atividades que vocês não estavam tendo acesso E realmente isso está acontecendo, trocaram a minha turma no Moodle, tá? Eu estou com uma matéria do quinto termo, essa matéria não é minha, não sei, alguma coisa fizeram errado E o departamento responsável por isso, que é o NUTIC lá da FAIT Eles estão fora, então o pessoal não está indo trabalhar lá Eu mandei e-mail na semana passada, eles falaram para eu tentar tal procedimento Eu tentei, também não deu certo, e-mail, e-mail até agora eu não tive resposta Então eu estou aguardando, assim que eles me responderem eu dou uma posição para vocês e ver como vai funcionar Porém, eu estou com alguma ideia do que fazer, tá? Para vocês não me mandarem no WhatsApp e ficarem meio que desorganizado e tudo mais Porque acaba sendo um pouquinho difícil também para corrigir Porque eu preciso ficar olhando conversa em conversa e tudo mais Então eu acabo perdendo bastante tempo com isso Eu prefiro que vocês enviem diretamente no Moodle Então para a gente não manter uma desorganização Eu falo para vocês fazerem os exercícios e deixarem tudo guardado Está tudo certinho aí, pode colocar por data, documento no computador, foto, alguma coisa assim Coloquem numa pasta, separem por aula E aí assim que eu conseguir resolver isso, eu espero que seja logo Eu avesso vocês, vocês vão postando as atividades no Moodle Eu abro atividade de acordo com a aula, de acordo com o vídeo que eu apliquei E vou postando lá E aí abro lá a tarefa e vocês postam as atividades para eu conferir, fazer correção e tudo mais Outra coisa que eu queria conversar com vocês Em relação à chamada, tá? Semana passada eu esqueci de fazer a chamada na aula presencial Mas essa semana eu vou fazer Então durante a nossa aula presencial eu vou aplicar a chamada às 21 horas Mesmo que eu não estiver... Que a nossa aula não estiver terminada e tudo mais Mas eu volto para aplicar a chamada para a gente conversar E finalizar a nossa aula então, né? Logo mais que a gente sempre tem a última hora de aula Para vocês realizarem os exercícios e me mandarem Outra dica, tá? Ainda falando sobre os exercícios Não deixem para fazer depois ou na próxima semana Ou assim que for resolvido o problema do mundo Por mais que não esteja tudo resolvido Por mais que vocês não vão conseguir postar o exercício na hora Já deixem resolvido para vocês não perderem Para não acumular Porque depois tiver algum problema Se vocês quiserem entregar depois Caso tenham esquecido Alguma coisa do tipo Não vai dar Então aí às vezes vocês vão ficar sobrecarregados do trabalho e tudo mais Então minha dica Já deixa tudo pronto Faz durante a aula Assim que eu abrir o exercício A tarefa no mudo Envie Porque eu normalmente... Normalmente não Disseram que eu vou abrir num dia E vou fechar a aula no mesmo dia Então vai ser só para postar mesmo as atividades E só isso Não vai ser meio que um... Não vou adiar E se eu dar um tempo para vocês realizarem o exercício, tá? Então dica Deixa pronto Eu estou gravando essa aula, tá? Vou deixar ela no YouTube Eu vou fazer isso E pretendo fazer isso pelo menos com todas as aulas Principalmente nesse segundo mês Porque eu acho que é uma maneira boa de vocês estudarem depois Vocês quiserem consultar alguma coisa Tirar alguma dúvida Pegar alguma informação Então eu prefiro... Mesmo que eu dê aula online Eu prefiro deixar ela também Mesmo que eu dê aula ao vivo, né? De maneira síncrona Eu prefiro deixar uma aula gravada também no canal do YouTube Então eu acho que isso facilita para a gente... Para a gente chegar em algum lugar Para vocês terem bastante informação Para vocês não ficarem perdidos e tudo mais Outra coisa, tá? Acho que é a última Talvez que eu tenha que tratar com vocês agora Em relação às dúvidas, tá? Eu queria falar para vocês Qualquer coisa, assim... Qualquer conteúdo que vocês tenham para agregar na aula Que vocês tragam Às vezes, tá? Vou fazer uma exposição Vocês têm uma visão diferente de alguma coisa E vocês trazendo isso É muito bom Porque a gente consegue Abranger nossos conhecimentos Eu, como professor hoje Não sou dotador de todo conhecimento, tá? Nenhum professor, sinceramente, é Numa visão hoje Digamos, de docente De pedagogia e tudo mais A gente não é dotador de todo conhecimento A gente está aqui para aprender juntos Então muitas coisas eu sei Mas eu acredito também Que muitas coisas vocês também sabem Se vocês tiveram alguma experiência de vida Ou algum estudo específico Tem pessoas na sala, por exemplo A gente tem um aluno que já é formado Já tem graduação Então eu acredito que vocês conseguem trazer Muitas e muitas coisas para as aulas Então qualquer informação Que vocês tenham Mais tragam Por favor, para a gente aprender Cada vez mais juntos também Às vezes se tiver alguma correção Alguma coisa para fazer Me enviem Faço uma consideração Ou que seja na próxima aula Ou alguma coisa do tipo Mas estejam presentes Eu acho que isso é muito importante A gente conversar sobre isso Conversar sobre a matéria Dialogar em relação a isso Acho que é muito, muito, muito Importante para a gente crescer juntos, tá? Enfim, acho que depois que eu já falei tudo isso Acho que eu já posso começar a nossa aula, né? Só abrir o nosso Compartilhamento de tela aqui Vamos lá, pessoal Bom, então o nosso conteúdo de hoje, tá? A partir de hoje As nossas aulas vão caminhar Um pouquinho mais devagar Porque a gente estava tentando Em sala de aula A gente estava às vezes Pegando quatro subcapítulos Alguma coisa assim Então isso era bastante coisa Era muito Trapalhoso detalhar tudo isso Então agora a gente caminhou muito Mas muito bem na disciplina, sabe? Era tudo o que eu queria A gente caminhou muito, muito bem Até agora Então a partir de agora A gente vai começar a caminhar Um pouquinho mais devagar, tá? Tratar de dois Na última aula a gente tratou um Subcapítulos Dessa aula vamos tratar dois Na próxima Podemos tratar de dois A três Vai variar Então eu queria meio que Deixar isso avisado Também para vocês Não estranhem Se às vezes As terem a aula E falarem Nossa, professor Mas é pouco conteúdo Mas é que a gente caminhou Muito, mas muito mesmo No primeiro No primeiro bimestre Graças a Deus Está tudo certo Vocês estão indo muito bem Está dando tudo certo Sinto que vocês Aprenderam bastante também Eu vi o trabalho de vocês Vocês estão colocando Tudo corretamente Então era esse O meu objetivo A gente está atingindo E agora eu pretendo Pegar, né? Cáculos subcapítulos menores E a gente detalhar bastante Isso Se eu conseguir Se eu não conseguir Também Me digam Me dê sugestões De como vocês acham Que as aulas seriam melhores Ou o que está para melhorar Ou mandem dúvidas Tudo que vocês contribuem Tudo que vocês trazerem De novo De conteúdo Para agregar na aula Está super, super bem-vindo Estou aberto a tudo Bora lá, pessoal Hoje a gente vai falar Especificamente Do auto-renascimento, tá? O que vocês compreendem Como auto-renascimento? Eu vou conversar com vocês agora Como se vocês estivessem Aqui na minha frente ao vivo Porque eu acredito Que é uma maneira Muito melhor também De destacar Esse pensamento E esse amadurecimento Da ideia na cabeça De vocês, tá? Enfim O que vocês entendem Em si Por auto-renascimento, né? A gente tratou Na última aula Do renascimento Ele era o quê? A revivação Dos valores clássicos Ele trazia Aqueles valores clássicos De uma maneira diferente E esse auto-renascimento, né? O que vocês acham O que vocês acham Que pode ser? Para que esse auto Está ligado A alguma coisa De, digamos Vamos pensar De alguma obra Maior De grandeza Ou alguma coisa assim Ou de melhoria Da obra Será que Ali ela atinge Uma qualidade boa Será que está ligada A o quê? Já dando a resposta Para vocês Esse auto-renascimento Quer dizer O ápice Da arquitetura Renascentista, tá? É quando a arquitetura Chega no seu auge No seu apogeu Onde ela atinge Um ponto superior Praticamente inalcançável, tá? Das descobertas Dos estudos E tudo mais Então é aqui Que a gente tem Essa grande representatividade Dessa arquitetura Renascentista A arquitetura De revalorização Dos valores clássicos Trazer isso para cá O que acontece, pessoal Para se chegar A esse auto-renascimento, tá? Pega-se aqueles valores clássicos Que eu falei para vocês Para vocês Da Antiguidade Da Grécia Da Roma Antiga Aqui muito especificamente Vocês vão ver Muita questão Da Roma Antiga, tá? Na outra aula A gente tratou bastante Algumas questões Que vinham muito Da Grécia De influência E tudo mais Aqui a gente vai ver Bastante Que vieram da Roma Especificamente E aí Eles faziam o quê? Aqui eles conseguem Colocar mais exatidão Nas obras Mais fineza, né? Eles reinterpretam Tudo que foi do passado E trazem para cá Com uma perfeição Muito, mas muito maior Uma organização Uma ordenação Muito mais perfeita É meio que isso Esse equilíbrio Da obra também, tá? Mas aqui Atingindo esse ápice Do período Coloquei, por exemplo Aqui uma obra de referência Que é essa primeira Do Panteão Vocês lembram? Que era simplesmente Uma obra de referência Da arquitetura Da Roma Antiga, né? Super, super, super famosa E aí No Alto Renascimento A gente tem O Bramante Que é um construtor Que fez muito, mas muito Sucesso Pelas obras dele Por chegar a esse apogeu Do Alto Renascimento Por ser um arquiteto Totalmente perfeccionista De buscar inovações De querer sempre fazer Alguma coisa melhor E tudo mais E aí a gente chega aqui Um apogeu A partir desse arquiteto, tá? É o primeiro Praticamente a vir Com essa ideia De se chegar longe De se produzir Esse Alto Renascentismo E ele olha Para o Panteão E fala Poxa, eu preciso Pude utilizar aquilo Como referência E fazer uma obra No claustro Aqui no claustro Da Igreja de São Pietro Baseada naquilo Porém agora Muito mais organizada Uma obra Que eu olhe E consiga ler Ela aos meus olhos Que ela consiga ser Perfeita aos meus olhos Por exemplo, pessoal Vou dar um exemplo Assim bem simples Quando a gente olha Por exemplo O Panteão Procure imagens na internet Para vocês darem uma olhada É uma obra imensa Então Às vezes vocês vão ver Muitas fotos Que não pegam a obra inteira Ou que pegam só um lado Ou que se pegam A fachada Frontal Não pegam a fonte Ou que se pegam Mais a parte posterior Mais a parte de trás Dianteira Eles não conseguem Pegar tanto o frontão Ela fica meio extorcida Então vocês vão ver Muito mais muito isso Aqui Já acontece o que? O Donato Brabante Ele sempre Simplesmente fala Não, vou fazer essa obra Para ficar Perfeita Aos nossos olhos Ele estuda O Panteão em si Como que ele foi feito Quais que eram as técnicas Qual era o material Utiliza tudo aquilo Como referência Porém ele chega aqui E faz uma obra Mais organizada Mais perfeita Mais equilibrada Digamos assim Lembra que eu falei A questão da escala Para vocês Do renascentismo? A gente tem uma Uma questão da escala Que se algo aumenta A outra aumenta Consideravelmente Aumenta no mesmo Como que eu falo? No mesmo sentido As coisas estão unidas Então se aumenta Um objeto O outro também aumenta Tudo que está ligado A ele Aumenta também É meio que paralelo Essa questão E aqui Ele simplesmente Faz isso Começa a trazer O Panteão Para essas Obras Que ele vai Que ele começa A produzir E tudo mais Aprende Com tudo Que já foi produzido Na Roma E na Grécia Antiga Para vocês terem noção Olha aonde A gente está Já estudamos Tanto os períodos Bizantinos Isso aqui O Gótico E aqui A gente simplesmente Conseguiu olhar Com muita e muita Grandeza Tudo que foi feito Desde o Período da Grécia Desde a nossa Antiguidade Mas reconhecer Desde o início Desde a antiguidade A gente já tinha Grandes e grandes obras Coisas muito grandes Para a gente Que a gente tinha Produzido E olha que bacana Porque a gente não pode Utilizar isso de novo É basicamente isso Ele aprendia Com aquelas técnicas E inovava Aqui trazendo novamente Nascendo essa Arquitetura O que ele pretende Pessoal Simplesmente Não é uma cópia Ele não quer Pegar Olhar O panteio E falar Olha eu vou fazer Igualzinho O que eu posso Não Ele olha tudo O que ele tem lá E ele pensa Que ele só vai olhar Para o que ele conseguir Melhorar Ele só vai reproduzir O que ele conseguir Fazer melhor Agora essa questão De simplesmente Trazer o que já Está construído Copiar isso Criar um falso artístico Colocar isso Num período Enascentista Como se fosse Uma obra da antiguidade Não Não é isso Que ele quer Ele quer representar Aquilo Novamente Mas de acordo Com as novas técnicas Os novos conhecimentos Que ele tem E tudo mais Coisas importantes Para se destacar Os arquitetos Não eram nem chamados De arquitetos Eram os pedreiros Digamos assim Mas a gente dá Esse nome hoje Porque a gente Reconhece A gente precisava Ter esse dom E essas pessoas Eram consideradas Arquitetos Hoje A gente pode Considerar arquitetos A gente vê Todo o trabalho Que elas tinham De pensamento De um trabalho Conceitual De projeto De planejamento Para se executar As obras Que eles tanto Queriam construir O que acontece aqui A gente tem Esses arquitetos Em si Como um arquiteto De várias e várias funções Até nomeei ele Como arquiteto Multifunções Porque além de arquiteto Pensa-se naquela época Do Renancentivo O que eles precisavam Para executar Tudo isso Nessa perfeição A gente não tinha A questão Da industrialização Simplesmente Imprimir uma imagem Colocar de pé de parede Colar ele na parede A gente não tinha Essas coisas Não se tinha Todo esse maquinário Essa industrialização Em si Então Eles fizeram o que? Eles tinham que aprender Normalmente As técnicas artísticas Elas eram Todas ligadas A gente tem Arquitetura Poesia Isso e aquilo Tudo ligado E aí eu coloquei Ali algumas funções Do que normalmente Sempre apareciam Por exemplo A mesma pessoa Que era arquiteto Também tinha um dom Para pintar Também às vezes Tinha um dom Para artesão Ou ele fazia Alguma escultura Tinha tudo isso Na questão de estar Ligado muito A questão construtiva Ele também Muitas vezes Estava ligado A algum serviço militar Alguma coisa assim Era soldado E etc Então também Tem toda essa questão Uma coisa Meio que puxa a outra Porque normalmente Também eram os órgãos Que se valorizavam As construções Que investiam Em espaços Mais cívicos Naquela época Ok Bora lá Aqui em si A gente começa A estudar Algumas obras De grande Representatividade Eu falei para vocês Por exemplo Desse tempieto De Bramante Que fica no Clauso Da igreja De São Pietro O que é um cláusulo Pessoal Vocês lembram Eu expliquei para vocês Na aula passada Que o cláusulo É aquele vazio No interior É praticamente Aquele pátio No interior De um prédio De medicação Aquele vazio E tudo mais Então é isso Ele foi lá Reconstruiu Esse tempieto Lá dentro Chamado de tempieto De Bramante Enfim Ele pega Questões Desde a Grécia Desde a Roma A questão da cúpula Tudo mais E traz para cá E coloca ele De uma maneira Muito mais organizada Muito mais equilibrada E tudo mais Coisas que a gente Hoje consegue Descrever E reconhecer Cada elemento De cada período Que ele saiu E tudo mais Ele utilizou De exemplo Lembra que eu falei Para vocês Que ele utilizava De exemplo Da Roma E da Grécia Antiga Ele utilizou O tempo de Vesta De Vesta A gente vou Lidar Como referência Ele trouxe aquilo Eu coloquei Essa imagem aqui Do meio Preto e branco Para vocês verem Como que é Essa referência Não é Esse renascimento Dele Não é Chegar E trazer a própria É simplesmente Pegar aquilo Que já estava Construído antigamente Utilizar como referência Pensar nas técnicas Construtivas Como foi Feito E o que ele Conseguia melhorar Simplesmente Trazer isso Pensando nas coisas Que ele conseguia melhorar Ele não ia Simplesmente trazer Por exemplo Qualquer elemento Simplesmente trazer as coisas Por trazer Só para se construir Isso Não Ele queria Uma melhora Da técnica Ele queria buscar Uma perfeição maior Ele queria inovar Em cima dessa arquitetura Mostrar que ela poderia ser Ainda maior Mais grandiosa Para chegar Nesse alto Renascentismo Nesse alto Renascimento Enfim E ele pega E traz Essa referência Dessa obra E vem E incrementa A cúpula Coloca O balaústria Essas coisas E vai Aproveitando Para fazer Essas intervenções Nesse edifício Tá Vamos ver o que mais Que eu posso Destacar para vocês Aqui Ah Beleza Esse edifício Foi construído Num contexto Mais histórico Contando assim Para vocês Ele foi construído Tanto para proteger O Papa No interior E tudo mais Quanto também Ele foi feito Para meio que Simbolizar Marcar um local Ali que antigamente Era utilizado Para martírio Martírio É quando a gente Tem o sacrifício Algumas coisas Relacionadas A doutrinas religiosas E tudo mais Lembra que eu falei Que antigamente As igrejas Elas eram praticamente Como os juízes Da população Então tudo isso acontecia Lá dentro da igreja Se julgava As pessoas Meio que Determinavam As leis E Exerciam Esse poder Dentro da Própria igreja Era a igreja católica O cristianismo Que tinha esse poder De Digamos assim Mais de juizado Dentro dessas Desses 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 edifícios Dentro da população Também Com a população Em si Enfim E aí A gente tem Esse edifício Então Para isso Tanto Para a proteção Do primeiro papo Demonstrando Total riqueza Digamos assim Também Para se construir Essas edificações Que eram muito Muito grandes Digamos caríssimas Que construíram Só Pessoas Que tinham Poder Aquisitivo Digamos A igreja Sobre o catolicismo Cristianismo Eles tinham Esse poder Aquisitivo Para se fazer Isso E também Para simbolizar Para marcar Esse local Que antes Tinha sido Local de martírio Era uma questão Mais simbólica Também Esse edifício Em si Pessoal Ele veio Não Para se Digamos Assim Ele não veio Para mostrar O domínio Da igreja Católica Estava se mudando As regras A igreja Católica Em si Não queria mais Terminar um poder Um domínio Sobre a população Mas sim Algo mais Organizado As coisas Estavam mudando Um pouco Por mais que a igreja Estava andando Mais devagar A arquitetura Em si Já apontava Para uma libertação Dessas doutrinas Desses Digamos Como que eu posso falar Desse papado Como totalmente dominante Da população E como única religião E tudo mais Não Já estava se buscando Isso Essa liberdade Da população Então A arquitetura em si Já aponta para isso Essa arquitetura do Bramante Por ser Mais racional Mais Digamos Coloquei ele Ela não Passa um medo Ela não tem Aqueles Aquela característica Daqueles grandes edifícios Dos deuses E tudo mais Tinha isso Por exemplo Se a gente passar Para pensar nos tempos Na arquitetura bizantina E tudo mais Você imagina Como se era Viver naquela época Você não podia Simplesmente Ir contra As doutrinas As doutrinas Da igreja Tinha esse Um poder muito grande Em relação A toda a população A toda a sociedade Buscando Essa civilidade Essa organização Da população E aí Pessoal Eles vão lá E constroem Esse Tempieto de Bramante No século XVI Está no início Do século XVI Em 1502 E o que Que compreende O que seria Essa estrutura Tá pessoal Vou meio que explicar Para vocês Tudo o que ele traz De referência Primeiro a gente já consegue Notar ali Que ele traz As cúpulas Cúpula Elemento Que a gente Tanto Buscou Essa plasticidade Nessa forma esférica Cada vez mais perfeita Mas ele traz aqui Em relação A Roma Antiga O plinto circular Tá falando Começando agora De baixo Essa Última flechinha Aqui azul O que que seria Esse plinto Pessoal O plinto É um Como se fosse O pedestal Tá De uma estátua Imagina quando a gente Vai colocar uma estátua Ou alguma coisa Ela não simplesmente Entra lá No chão E você olha a estátua Não Ela tem um pedestal Ali Uma Uma basezinha Que vai ocupar aquilo Então ele fala Que esse edifício Em si Tinha esse plinto Como se ele fosse Uma estatuaria ali Pronta para ser admirada Pela população E tudo mais Para se proteger Como elevação Ao céu Em relação A cálida Tá O que que é a cálida O que que vocês imaginam Pode ser Se bem que eu já coloco Ali nas definições O que que é Para vocês conseguirem Anotar com mais Clareza E depois reconhecerem Isso na hora De se estudar Mas eu vou meio Que dar uma 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 explicada Para você Do que que significa Lembra que eu falei Para vocês Em relação ao Templo grego Tá Ao templo de O Parthenon Por exemplo A Grécia Antiga Eu falei para vocês Por exemplo Que eles utilizavam As aberturas Das colunas Tinha essas colunas No mais E tinha Além daquela questão Do entalhe Nas colunas Que eram aquelas Linhas retas Que pareciam retas Estar de longe Eles utilizavam Também essas colunas Porque Ela causava Um efeito De profundidade Quando o sol Batia Sabe Efeito luz e sombra Que a gente fala Muito em projeto A luz bate Faz sombra no fundo E você meio que Vê isso Numa perspectiva Que te dá Uma questão De profundidade Muito bacana Então eles pensavam Nisso aqui Tá Também Nessa cálida Nessa questão Dessa luminosidade Através Dessa luz Então Foram lá Utilizaram essas colunas E conseguem ver Que tem algumas aberturas Na parte interna De janela Isso e aquilo Então eles aproveitam Criam meio que Esse recuo Da construção Tá E utilizam Essa Essas aberturas Digamos assim Essa cálida Pra trazer Luminosidade Pra dentro Do edifício Tá Que ali seria O lugar de proteção Do Papa Eu tirei ele Desculpa Sem querer Outra coisa Pessoal Que eu queria muito Comentar com vocês A questão da bala ústria Tá É esse ornamento Aqui Que vocês já conhecem Tá Essas várias Deixa eu mostrar pra vocês Essas várias coluninhas Aqui Vou pegar Mais um exemplo De perda Pra vocês darem Uma olhada Na internet Um chamam de bala ústria O livro Se trata como bala ústria Mas acredito Que seja um termo Que varia De região Pra região Então não tem nada Especificamente Um tá certo O outro tá errado Ou alguma coisa Do tipo Gente Eu tinha perda Aqui Pessoal Achar Pronto Eu achei imagens Do bala ústria Pra mostrar pra vocês Partilhamento De tela Pronto Pronto Pessoal O bala ústria É isso daqui Tá Esse ornamento Essas coluninhas Como se fosse um Um guarda corpo Ali em cima Ok É isso Tá aqui Chamado de bala ústria Acho que dá pra vocês Entenderem Deixa eu tirar daqui Vamos voltar Pro nosso Slide Ok Voltamos Nosso slide E aí O que acontece Pessoal Ele tem Nessa questão Que tem a bala ústria Tem esse espaço Ali Que eu falei pra vocês Que funciona Ótimo Como um guarda corpo E tudo mais E em cima Tá Como coroamento Desse edifício Ele trouxe o que? Trouxe a cúpula Tá As adoráveis cúpulas Coloquei ali Nossas adoráveis cúpulas De referência Desde a Roma Antiga Desde o nosso panteão Chegou com efeito De plasticidade Esse edifício Foi importantíssimo Tá pessoal Por mais que seja pequeno Mas você imagina a organização E tudo mais Mas ele já trouxe Né Aqui esse renascimento Da cúpula Essa colocação Das coisas muito mais organizadas Muito mais equilibradas Muito mais pensadas Né Uma questão muito mais Digamos Racional E tudo mais Voltada Pra um contexto civil Tá Da civilização Porém Tá Sem esse Esse domínio Esse mostrando Que simplesmente A igreja tem um poder Sobre Deus Se impondo Sobre a população E se impondo Ali Essa arquitetura Chegou diferente E num pouco Contrário A vontade Do papado E da religião E tudo mais Só pra vocês terem Uma noção Por mais que essa obra Tenha sido pequena Tá Considerávelmente pequena Pelo que a gente conhece De relação As obras que a gente já estudou Obras mais antigas E tudo mais A gente tem aqui Por exemplo Uma Inspiração Ela serviu De inspiração Pra outros edifícios Durante 350 anos Olha a influência Que a gente tem Desde a atividade Da Grécia E da Roma Antiga Digamos Até hoje São fortes E muito grandes Mesmo Essas influências E o que ela representou Em toda a arquitetura Algumas Por exemplo Tá pessoal Basílica de São Pedro Tá Muito 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 Famosa Basílica de São Paulo São Paulo Não é a cidade São Paulo Basílica do Santos São Paulo Em Londres Capitólio Americana Em Washington Provavelmente vocês já conhecem Obra famosíssima Também E o outro Castle Hort Em Yorkshire Panteão em Paris Que a gente já viu Também E Radcliffe Câmera Em Oxford Também Esse da Radcliffe Câmera Vocês conseguem ver Exatamente Muito Muito Parecido De onde que vem Né Essa referência Olha como que é similar Esse empeto de Bramante Com Radcliffe De Né Aqui da Radcliffe Câmera Enfim São óbvios Assim que foram Influenciadas Até que tomaram Como referência Como exemplo O empeto de Bramante Também do mesmo jeito Que ele já tinha tomado Também Algumas referências De obras antigas Por exemplo Essa que eu tinha postado No Templo de Ver Enfim Continuando Continuando Nosso alto Nascimento Agora a gente Fala Da Basílica De São Pedro Famosíssima Que eu mostrei Aqui pra vocês Do Vaticano Tá Enfim Super influente Praticamente A Basílica Mais influente Que a gente tem Hoje Quando falamos Sobre cristianismo E tudo mais E Só pra vocês Terem uma noção Da dimensão Do edifício Tá Olha o tempo Que ele demorou Pra ser construído Pessoal 120 anos Mais de um século Imagina o trabalho Que se deu Para construir Um edifício Desse porte Desse tamanho E tudo mais E lembra Do que eu falei Pra vocês Em relação A visão Tá De arquitetura De visão Do 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 próprio Observador E tudo mais O observador Somos nós Mas De você estar À frente De um edifício E você não conseguir Abraçar ele Por inteiro Na tua visão É meio que isso Olha a diferença Do Tempeto de Vramante Por exemplo Aqui E a diferença Desse edifício Aqui da Basílica De São Pedro Olha O contraste Que se dá Uma imagem Que você consegue Tirar de baixo Ele todo equilibrado Outra Você já tem que tirar Alguma vista aérea Ou alguma coisa Que englobe Mais essa vista Mas acaba se ressorcendo Ou ficando Um pouquinho apagado Em relação ao entorno Enfim Obra, né Falamos de tempo Pra ser construída De 120 anos Imagina que uma obra Se demorou 20, 120 anos Pra construir Desse tamanho Desse porte Quer demonstrar o que Pessoal? Riqueza, né Além de grande Ela é muito Muito, muito, muito Rica, tá Imagina o poder Que o chanismo tinha Naquela época Pra fazer uma obra Desse tamanho Tão, digamos assim Tão rica em detalhes Em ornamentos E tudo mais Beiro barroco Pela questão Do ornamento Pela questão De brincar um pouco Com algumas formas E tudo mais E também Devido a essa grandiosidade Dessa obra Em si Digamos Uma das maiores E tudo mais Ela briga Para vocês Lembra da catedral De São Paulo De São Paulo Que eu falei Aqui atrás Com vocês Tá Londres Basílica de São Paulo Ela Essa catedral Em si Vocês conseguem ver O tamanho dela, né Aqui nessa Segunda imagem Acima Pensando em nove teorias De nove arquitetos Eu coloquei Os principais Arquitetos Artísticos E etc Pensando em técnicas De um utilizado Como ele fazia Como ele executava O que que ele faria Como que ele produz Uma arquitetura Quais são os conceitos Que ele utiliza Pensando em tudo isso Utilizaram nove conceitos Nove teorias Em si Nove pessoas Para se projetar E construir Esse edifício Um dos três Os mais famosos Rafael Michelangelo Bramante Bom Enfim Essa arquitetura Foi sim O ápice O ápice Até dessa arquitetura Do alto nascimento Desse Alto renascentismo A gente falou Que esse alto renascimento Já apogeu De toda a arquitetura Renascentista Imagina agora Essa Falando da grandiosidade Tudo mais é difícil É a maior Em si Da arquitetura Do alto renascimento Enfim Pessoal A cúpula Lembra que eu falei Para vocês do panteão Vocês conseguem trazer De referência Aqui por exemplo Essa cúpula Que tem bíblico De pramante Por exemplo Ela já parece Bem similar Algumas coisas mudam As nervuras São mais destacadas Alguns elementos Porém Aqui ela parece Bem similar A essa E aí A gente traz Uma questão Relacionada A grandiosidade Ele traz A cúpula Da romantica De referência Ele estuda Quais que eram As técnicas E tudo mais Esse aqui Ele consegue Como que ele consegue Trazer Essa cúpula Você lembra Que no panteão Por exemplo A cúpula Era mais achatadinha Olha aqui Na primeira imagem Como ela é Mais uma esfera Fechadinha E tudo mais É um pouquinho Diferente A forma Que ela aparece Do que aqui Ela consegue Fazer Essa vista Mais esticada Da cúpula E aí Se no panteão Com uma cúpula Assim Totalmente Mais Abertinha E tudo mais Eles conseguiram Chegar a um diâmetro De 43 metros Gente Diâmetro Uma coisa gigante De 43 metros Aqui ele faz o que? Consegue Puxar Esticar Essa cúpula Para cima E traz Essa cúpula Maior Com 42 metros Gente É assim Lembra Que eu falei Não é uma cópia É trazer O que já tinha Sido feito Reconhecer Toda a grandiosidade Do que já foi Deslido Do que já foi Estudado Construído E tudo mais E trazer para cá E construir Algo ainda melhor Inovar ainda mais Melhorar Essa questão Da qualidade Arquitetônica Cúpula Extremamente grande Vários relatos E vários relatos Mesmo Falam por exemplo Que esse edifício Por ele ser muito Grande E ter muita Muita coisa Lembra Em relação Ao nosso observador Nosso olho humano A gente não consegue Assimilar tudo Meio que não Cabe aos nossos olhos A gente fica Digamos perdido Assim Quero até citar Algum exemplo Não sei se vocês Já foram para a Parecida do Norte Mas também É um edifício Muito grandioso Lógico Que nem se compara O tamanho Vídeo aqui A estrutura História Porém É um edifício Extremamente grande Também Você meio que Se perde Em relação A sua visão Naquele espaço E esse daqui Acontece Numa escala Muito maior Porque você está ali Observando o edifício E tudo mais Mas você não consegue Ainda assimilar Tudo o que está acontecendo Muita coisa Por muita questão Muito desordenamento Também Não é desordenamento É muito por conta Dos ornamentos Que se a gente tinha Que se traz Isso Da Roma E da Grécia Se mistura aqui Frontão Cúpula Isso Aquilo Se coloca Então você meio que Se perde em relação A identificação Dessas questões E tudo mais E outra Pela questão Da escala Enfim Esse edifício Também tem algumas Considerações Assim que eu li Que eu estudei E tudo mais Que fala muito Muito mesmo Da Da questão Da vista Essa cúpula Em si A gente Consegue ver Como que a gente Tem uma vista Muito Digamos Muito melhor Muito boa Uma vista mais aérea De longe E o que acontece Por conta da cúpula Essa cúpula Ser uma inovação O pessoal se interessa Muito por elas Então o que eles fazem Eles entram no museu Se perdem lá dentro Não conseguem entender O que está acontecendo ali Ou entendem um pouco Mas o interesse Maior Normalmente É sempre Em olhar Essa cúpula Tem ali Diz que no último andar No último piso Que é até Puxar uma flecha Ali onde vocês Acho que dá pra ver Essa parte Aqui desse nível superior Ali diz que Tem um café Servido por feiras Ali E tudo mais As feiras Trabalham aí Como Digamos Garçonetes Servindo café E tudo mais Então diz que ali É o local Mais requisitado Mais procurado Porque as pessoas Têm uma vista Incrível Da cúpula Então A gente já reconhece Até mesmo Em relação ao Cristo Redentor do Rio de Janeiro Que as pessoas Vão tanto Tirar foto Tanto também Pra aproveitar A vista Mas isso aqui Acaba sendo Quase A mesma Idéia Outro edifício Pessoal Que a gente pode estudar Você lembra do Filipe Brunales Que eu falei pra vocês Mentor da perspectiva A gente falou dele No renascentismo Na aula passada E falamos também Sobre Essa catedral de Florença Que a gente ia tratar Mais pra frente Foi uma catedral Muito, mas muito Muito importante Quando a gente olha Pessoal A catedral de Florença Em si A gente está olhando Essa primeira imagem Aqui de Londres E ela aparece o que? O que vocês acham? Não dá pra simular Nessa vista Na primeira imagem De cima Que a gente está vendo Não dá pra simular Exatamente o que ela é Qual que eu escrevo Isso aqui A gente meio que Se perde também Mas olha já A fachada dela Como que a fachada dela É muito, muito Muito bem elaborada Lembra que a gente falava Tá? Da arquitetura Uma arquitetura Eu não vou De vez agora o nome A gente falava De uma arquitetura Que queria o que? Naves Altas Cada vez Mais altas Né? E qual que era o nome Daquela arquitetura? Pessoal Tinha torre Tinha instint Qual que era o nome? Né? Tinha lá Rosácea Né? Isso aqui Os portais Humanos Tá? Arquitetura aggótica Vocês lembram? A gente tratou sobre isso A gente tem aqui A gente tem aqui Essa edificação Ela já estava sendo construída E tudo mais Vem do Lileschi E projeta Essa maravilhosa cúpula Que ficou extremamente famosa Olha como que essa cúpula Já tem diferença Dessa outra Esteticamente Essa daqui tem muito mais Característica Da Roma Antiga Essa daqui já vem Inovando Numa questão construtiva Buscando Novos Novos métodos De construção Enfim O que que acontece Pessoal Em relação A esse início Pra gente destacar Por exemplo Essa questão Das cúpulas renascentesas Eles pegavam Tá? Os arquitetos Inse italianos Eles começavam A estudar Todas essas descobertas Tá? Tudo que já tinha sido Feito antigamente Desde a Roma Grécia Isso aqui O Bicentino Tudo que já tinha sido Construído E traziam tudo isso Pra Pra se construir Uma nova Arquitetura Arquitetura Que renasce Mas renasce Agora muito melhor Muito mais equilibrada Muito mais perfeita Muito mais Em harmonia Com a própria natureza Com o seu entorno E tudo mais Então é isso Que eles simplesmente fazem Tá? Pega e descobre Aquelas técnicas Das cúpulas Como que elas eram feitas Qual que eram os materiais Como que era utilizado O meio de escora O que sustentava Aquela cúpula Né? Como será que ela resistia E não Não caía Não cedia E lembra que eu falei Pra vocês também Da cúpula Do panteão O Gal simplesmente Desabou Então Eles buscavam muito O limite Da construção E tudo mais Enfim E aí A gente tem Esses Né? Eles buscam Buscam Tudo isso Que já se foi construído E trazem isso Criando Digamos assim Esses elementos Essenciais Do nosso nascentismo Que é o que a gente Conhece Hoje em dia Como essa arquitetura nova Né? De revalorização Dos valores clássicos É A primeira Concha em si Pessoal Tá? Que eles descobriram Que eles Criaram Nesse período Renascentista Que a gente pode Falar assim Digamos A mais simples A mais A primeira De todas Tá? Primeira cúpula Renascentista Mesmo criada Nesse período É Essa cúpula De duas pontes Tá? As cúpulas em si Pessoal Só pra vocês terem Uma ideia Elas eram tão Tão importantes Naquela época Tão simbólicas Sabe quando a gente Vai procurar Por exemplo Skyline da cidade Por exemplo Skyline do Rio de Janeiro Né? Aí aparece Skyline Por exemplo De uma outra cidade Por exemplo Orinópolis Aparece lá A ponte Né? Da nossa Da cidade Se representando Né? Como monumento Da cidade E tudo mais Então Aqui tá Nesse período Renascentista O que que representava Pra eles Uma Né? Uma grande importância Uma grande construção Era a cúpula Pessoal Isso praticamente Digamos assim Era o skyline deles Tá? Falando uma questão De importância Então Era o símbolo Da cidade Essa cidade Que tinha uma cúpula Cada uma Tinha a forma Dela lá E era a representação Esse símbolo Da cidade Muito forte Essa questão Cultural Enfim Vou explicar um pouquinho Pra vocês Como que funcionava Essa cúpula Falei pra vocês Que essa arquitetura Era gótica Então Ele faz o que? Pega essa arquitetura Gótica E coloca Essa cúpula Renascentista Ele Pra finalizar isso Tá? O Filipe Bruno Ele cria Esse novo elemento Cúpula De duas pontas Por que que vocês acham Que é duas pontas? Vou explicar pra vocês O que que vocês acham? Dá uma olhadinha Ali na cúpula Tá? Nessa terceira imagem Aqui de baixo Onde tem só a foto Da cúpula Por que que vocês acham Que se chamavam Uma cúpula De duas pontas Tá? Por que? Vou explicar pra vocês Se a gente dividir Essa cúpula Ao meio A gente tem praticamente Uma concha aqui Que tá ali em corte E a outra concha aqui Duas conchas Tá? É isso É super super simples mesmo Nada demais É uma se apoiando Na outra Essa cúpula Em si pessoal Ela tava sustentada Em que? Essas duas conchas Em cima de blocos Tá? Vocês conseguem ver Que é por isso Que ela é mais Achatadinha Lembra que eu falei Pra vocês? Olha como que ela Não é uma cúpula Redondinha Que a gente tinha Antigamente No Panteão Ou aqui por exemplo Na Basílica de São Pedro Não é uma cúpula Extremamente redonda Ela é uma cúpula Mais achatadinha Então ela sustentada Em cima desses blocos E como que era construído Tá? Colocava-se esses blocos De arenito Tá? Que normalmente É uma rocha Tá? Uma rocha misturada Com cimento E tudo mais E aí formava E aí formava Esses blocos Colocava-se esses blocos Em cima desse bloco De arenito Ele colocava Ia fechando isso Com tijolo Tá? Mas o tijolo Não era simplesmente Tipo que a gente conhece Hoje subia o tijolo Normalmente Em cima do outro Não, tá? Tinha uma paginação Ali diferente Que era essa paginação De tipo espinha de peixe Que é essa imagem Que eu coloquei Aqui Hoje o povo utiliza Essa espinha de peixe Hoje como paginação De piso Tá? Muito mesmo Mas ele conseguiu Utilizar esse modo De assentamento Dos tijolos Pra travar Melhor Essa estrutura Outra coisa Que a gente pode Digamos assim O que dividir Essas conchas Tá? Esses dois espaços Era esse suporte Interno Tá? Esse vazio Aqui dentro Desses blocos De adenito Que normalmente Funcionava Pra próprio Basílica Em si Pra uma parte Mais privativa É Enfim E aí O que unia O que segurava Por fim Como se fosse Digamos Quase um pilar Dessa estrutura Quase o que une Tudo isso Tá? São essas nervuras Aqui que eu coloquei Essa sustentação Da concha Interior Tá? Pra isso Não desabar Inteiramente Tinha-se Essas nervuras Que funcionavam Como sustentação Vamos para a nossa Segunda cúpula A gente vai tratar Quatro cúpulas Cenascientistas Essa é a segunda Que começou A evoluir E tudo mais E chegamos aqui Nessa Nessa cúpula Da vasílica De São Pedro Tá? Em Roma Essa cúpula Em cima Tá? Chamada como Glória Cúpula de Glória De Roma Glória porque Pessoal Glorificado De grandeza De ser uma coisa Ainda ousada De ser uma coisa Abençoada Olha a grandiosidade Que isso conseguiu Ser E mais uma vez A gente tem aqui A Réamna Mais pra gente Falar que a questão Do diâmetro Que a gente consegue Comparar com o Panteão Enfim Maior E mais Prestigiosa Prestigiosa Cúpula Do Renascimento Tá? Em relação A tamanho Em relação A estrutura Em relação A invenção A tudo mais Tá? De revivamento Dos valores clássicos Aqui ela consegue Essa cúpula Segunda Ser a mais importante A mais prestigiosa A mais maravilhosa A mais Que deve ser destacada De todo o Renascimento Tá? Essa cúpula Pessoal Uma cúpula Lembra que falei pra vocês Que é a nossa cúpula Do Panteão Ela era mais achatadinha Menorzinha A altura não era tão grande Mas ela tinha 43 metros Mas ela era Mais fechadinha Vamos ver ela de novo Aqui na primeira imagem Também mais abertinha Não era Muito assim Elevada Ela era mais assim E aqui A gente consegue O que? Consegue elevar Ainda mais A cúpula Cada vez mais E chegar A uma altura Maior Dessa cúpula E ainda manter Praticamente Esse diâmetro Que já vem De referência De panteão Panteão Com 43 metros De diâmetro A gente consegue Manter 42 Quase lá Enfim É isso Vou explicar Mais ou menos Para vocês Em relação A estrutura Dessa cúpula Como que ela Era estruturada Como que ela se mantinha E tudo mais Vocês conseguem ver Por exemplo Que essa Já é uma cúpula Diferente Ela não é Por exemplo Assentada Com um tijolo Achatadinha E tudo mais Ela já é Uma cúpula Diferenciada Como que ela Era feita Pessoal Essa daqui É a cúpula Cúpula Elevada Dupla Concha Concha Dupla Lembra O que Significava Concha Que eu Veio Para vocês Isso daqui Concha Era praticamente De fechava O que eles Conseguiam Ter Em mente Simplesmente Em vez de fazer Só duas Conchas Vamos fazer Duplicar A gente tem duas Ou um t4 Concha dupla Tem uma aqui E tem outra aqui Assim a gente consegue Elevar isso ainda mais Porém tem um problema E se essa concha Começar A colocar os esforços Dela para fora E se der Acontecer alguma coisa assim Eles foram pensando nisso Eles tinham que inovar Em relação ao tamanho A altura da concha Porém Ela precisa se manter Também Como ela vai se manter Eles conseguiram Eles começaram a unir Isso Com correntes de ferro Colocavam de um lado Prendiam do outro E ia praticamente Juntando tudo isso Para ela não ceder É um esforço Digamos Ali Quase com A mesma ideia De uma viga Que a gente tem hoje Para se segurar Aquilo ali Se colocou Isso então Essas correntes Dez correntes de ferro Que seguram Que impedem Que aconteça Esse esforço De empuxo Da própria cúpula E aí a gente tem Essa cúpula gigantesca Está a 42 metros Aproximadamente 42 metros Essa terceira imagem Eu coloquei aqui Para vocês verem Tem uma noção Olha o tamanho Do edifício Né Acho que vamos Se dividir em três A cúpula Dá um terço Do edifício Edificação Ensina Fachada Extremamente grande E a cúpula Vai evoluindo Cada vez mais Sempre buscando Inovação Uma estrutura Diferente Um modo Como ela vai aparecer Melhor Né Vai ter Esse Buscando Esse reavivamento Perfeito Dos valores clássicos Aqui por exemplo A gente fala Do les invalibes De Paris Quando a gente fala Por exemplo Pessoal Les invalibes Tá Vocês automaticamente Né Já Assimiam Les invalibes Um hospital Uma igreja Um abrigo Alguma coisa Do tipo Eu tenho que Eu entrego As coisas Para vocês Fica muito fácil Assim Vocês vão ficar Mais atentos Essas coisas São muito Boca aberta Les invalibes Pessoal Nada mais Nada menos Significa Do que um Foi construído Em si Para ser um hospital Para os Soldados Que já estavam Inválidos No exército E aí Eles Acabavam se recuperando Nesse Nesse espaço Em si Que seria esse hospital Imagina Naquele período Tanta guerra Batalha Isso e aquilo Então a gente tinha Digamos Uma oferta muito grande Para esses espaços Então é um local Voltado Para eles De abrigo Mesmo De abraçar Isso E fazer A recuperação Deles Ali Enfim Essa edificação Em si Foi baseada Em São Pedro Em Roma Olha essa edificação Olha essa Possui Similaridade Sim Algumas Que a gente consegue Destacar Sempre a gente Consegue destacar A cúpula Olha Aqui aparece Esse coroamento Em si Aqui também E Algumas Que a gente Sempre consegue Destacar Então Principalmente A cúpula Normalmente Ela sempre Vem muito 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 Forte Em todas As obras Anacentistas E tudo Enfim Foi construída Para ser Um hospital Para os Invalidados Para os inválidos Do exército Porém Depois Foi alterada A função Dela Ela se tornou Assim Essa Igreja Foi voltada Para o cristianismo Para o culto E tudo mais Religioso Aí Pessoal Naquela época Eu lembro Que eu falei Para vocês Muito domínio Muito poder Existivo Para se construir Uma cúpula Não era Qualquer pessoa Qualquer ordem Que se construía Isso Por exemplo Quando a gente Falava dos edifícios Um pouco mais Antigos A gente Por exemplo Falava Dos salões De tecido Que estavam Construindo De uma maneira De determinado Estilo Em si Eles construíam Aquilo Mas Olha aí Como já começa Naquela época Chegava uma arquitetura Mais comercial Agora Em si Está no Renacentismo A gente Não tem Essa representatividade Tão forte Em edifícios Comerciais Normalmente São mais edifícios Cívicos Do governo Ou de Religião Alguma coisa Assim Mas É muito Difícil Encontrar Alguma coisa Assim Reavivada Agora Que seja Feita Por alguma Instituição Particular Alguma coisa Do tipo Normalmente Não Enfim Ele trouxe A cúpula Pegou Ela Lá Foi Novando Novando Vamos Reavivar Essa Questão Da Antiguidade Dos valores Clássicos Traga Isso Para cá Pegou E melhorou Ela Um pouco Mais Do que Ela poderia Ser Vocês Conseguem Ver Por exemplo Que Essa cúpula Por mais Que ela Seja Uma cúpula Maravilhosa Mas Um pouco Similar A essa Ela já Tomou Uma Coloração Diferente Até Lembra Aquela cúpula Do Yvlan Não sei Se você Lembra Exatamente Mas No Yvlan A gente Tratou Uma cúpula Que era Exatamente Assim Que era Uma cúpula Feita de Chumbo Ela Foi Construída Depois Com Aço Notizado E Aqui A gente Tem um Pouquinho De Tomada De Referência Dessa Arquitetura E Tudo Mais Porém Isso Daqui Não É Chumbo Não É O que Vocês Estão Pensando Era Uma cúpula Que era Ornamentada O revestimento Dela Era por Meio De Afresco Professor O que É Afresco O que Significa O que Significa Afresco Era Simplesmente Quando Você Tinha Esse Trabalho A Pintura Em Revestimentos De Gesso Ou Então Argamassa Fazia Isso Ali Produzia Esses Afrescos Utilizava Ele Como Revestimento Ali Na Cúpula Então Foi Isso Que Foi Feito Tudo Produzido Nessa Cúpula Para Ornamentar Ela Em si Extremamente Detalhada Lembra Do que Eu Falei Também Adiantava Ser Só Arquiteto Naquela É Ser Só Um Digamos Um Pedreiro Construtor Pedreiro Projetista Achamos Do jeito Que Vocês Acharem Melhor Mas Adiantava Ser Só Isso Não Imagina Um Trabalho Que Dá Para Fazer Um Negócio Desse Deveria Ser Pedreiro Pintor Artesão Escultor Soldado Para Para Temos Para Noção E Isso E Isso E Então Você Tem Muito Conhecimento Praticamente Esse arquiteto Multifunções Que foi um termo Que eu inventei Não tem lugar nenhum Mas eu inventei Arquiteto Multifunções Para classificar Essa categoria Como um conhecimento Do arquiteto Muito Grande Sobre Várias áreas Que ele consegue Aplicar Nesse Ramo Projetual Dele Outra Coisa Aqui a gente Tem Vocês conseguem ver A lanterna O que é a lanterna Pessoal Esse item Que já vem de referência Aqui das outras Cúpulas Bem pequenininho Parece um Pinaco Um coroamentinho Em cima da cúpula Já vejo Referência Aqui ele aparece Bem grande De referência O que? Você lembra De uma arquitetura Que tinha alguma coisa Assim? Não sei se vocês Vão lembrar Agora exatamente Mas a gente tinha Arquitetura Bizantina Que tinha Essa referência Desse Coroamento Em cima Como se fosse Uma torrezinha Uma Lanterna Que imita A agulha E onde a gente Conhece a agulha? De onde que é Que a gente Viu a agulha? Qual o período Que era? Do gótico Lembra que eu falei Que eles queriam Alcançar Deus O céu E tudo mais E uns Uma arquitetura Buscava Aumentar Cada vez As naves A outra Já buscava Alcançar O céu Por meio Das agulhas Cada vez Mais altas Lembra Da agulha Mais alta 160 metros De altura Então É praticamente Isso Ok? Outra coisa Que eu tenho Para falar Para vocês Vou explicar A estrutura Como que funcionava A estrutura De edifício Física Que inicialmente Foi projetada Para o seu hospital Mas mudou De função E se tornou Um Um Edifício religioso Bora lá Grande óculos Pessoal O que vocês acham Que é o óculos Na edificação Coloquei aqui Uma linha de chamada O óculos São essas aberturas Que permite A sua iluminação Dentro do ambiente Interno Então Coloquei o grande óculos Aqui nessa imagem Do meio Vocês conseguem ver Que tem uma janelinha Em cima Arredondado Embaixo Reto São essas janelas Esse grande óculos Essa grande Abertura É isso O sótão Acima da cúpula Pela primeira vez Agora O sótão Começa a aparecer Aqui Onde a gente está Vocês conseguem ver Que tem Como se fosse Uma estrutura De um telhado Aqui Madeira É aqui Isso aqui Começa a acontecer Agora O solo Acontece ali Acima da cúpula Dessa primeira cúpula Que a gente tem Então Esse espaço Agora Começa a funcionar Como o sótão Da igreja E não mais Em outro espaço Tipo Abaixo Da cúpula Junto Com toda a edificação Com todo O programa De necessidade Isso aqui Começa a ser O sótão Agora Ele utiliza Aquela estrutura De madeira E pensa Eu não posso Obrigar Esse espaço Ali O sótão Utilizar Um vazio Dá pra colocar Coisa ali Dá pra usar Pra armazenar Algumas coisas Pra depósito Por que eu não utilizo Esse espaço Pra isso Dá uma função Ali E realmente Ele fez E deu certo Essa estrutura Em si Pessoal Que sustentava Essa estrutura A gente vê Aqui nessa cúpula Na cientista Essa terceira cúpula Que ela parece Simplesmente Estrutura de madeira Vocês conseguem ver Que parece A tesoura De um telhado Tudo isso É bem pensado Com o telhado Que a gente tem hoje Que segurava Com essas escoras De madeira Porém A gente vai ver Que na próxima cúpula Isso já se altera Um pouco Aparece a madeira Mas só te aparece Com um elemento a mais Digamos assim Enfim Esse sótão Também tinha mais Uma função Falei pra vocês Da lanterna Lembra da lanterna Que era o surgimento Desse coroamento Em cima Que é muito semelhante A agulha Mas lógico Numa escala Muito menor Aqui A agulha Tinha uma altura Gigantesca Esse daqui É só um pináculo Pequeno Que coroa Essa cúpula Mas esse sótão Levava até a lanterna Tinha assim Uma escadaria Que levava Até lá Conseguia acesso A lanterna Por meio dele Então tinha uma função Também ali Essa é a nossa Última cúpula Na Cientista Enfim É uma obra Prima de Rain Não é Rain Não é uma cidade Não é mais É o arquiteto Cristo É o Rain Enfim Essa é a Catedral De São Paulo Que eu falei pra vocês Antes Que cabia Dentro da De São Pedro Lembra? Eu falei que cabia Perfeitamente Lá dentro Dessa catedral Aqui Essa é A nossa Famosa Catedral São Paulo Em Londres Enfim Projeto desse Christopher Rain E aqui A gente tem Mais uma vez A referência De tudo Que a gente já Viu até agora Coisas que a gente Consegue pegar Da nossa primeira Obra Que a gente Trouxe Essa daqui Tempieto de Bramante Lembram? Balaústra A cálida Para utilizar A humildade Tudo mais Olha aqui Como a gente consegue Marcar Essas coisas Primeira imagem Vocês conseguem ver Por exemplo Aqui a cálida Que aproveita Desse recuo Para trazer luz Para dentro do edifício Isso desde o tempo grego Eles conseguiram aproveitar Isso aqui Olha que incrível Sabe Imagina que na antiguidade Já não sei quantos anos atrás Eles já tinham inventado isso Trouxeram isso para cá E conseguem aproveitar Muito, muito mesmo Nessa questão de funcionalidade Do edifício Da edificação em si Enfim Reavivamento Dos valores clássicos A gente tem que Mais uma vez Coler para vocês Que a gente consegue Trazer A cúpula E a cúpula Aparece como Aqui pessoal Como uma evolução Da cúpula anterior Que a gente viu Da cúpula precedente A cúpula parece Com a lanterna A lanterna em si Agora Aparece Com esses óculos Coloquei Uma linha de chamada Aqui para vocês Darem uma olhadinha A nossa direita Terceira imagem Para vocês Localizarem Se vocês estiverem Vendo Onde está o mouse O óculo É essa janela redonda Essa janelinha Que tem ali Outra coisa Que eu ia falar Para vocês Do perístolo Lembra do perístolo O que era o perístolo Especificamente O perístolo É quando A gente tem Um vazio Lembra Vamos dizer assim Das nossas Construções Que tem Um pátio no meio Tem lá O claustro Por exemplo Tem a construção No meio O claustro Seria só o vazio Está ali Só o vazio Aberto No meio Do terreno O perístolo Pessoal Nada mais é Do que se ter Um corredor Em volta Um corredor De colunas Em volta Da edificação Deixa eu ver Se eu acho Algum exemplo Para mostrar Para vocês Na internet Para ficar Bem claro Porque eu acho Super importante Que vocês não Passam sem saber Sobre isso E achei Vocês conseguem ver Por exemplo Aqui Isso aqui É um perífilo Essa imagem A direita Lembra Eu falei Enorme vazio No centro Do edifício A gente tem Esse pátio Porém Esse pátio Tem Esse corredor Digamos assim Nos laterais Que esse corredor Consegue Luminosidade Graças a essas Colunas Que são Colocadas ali Para formar Esse corredor Ao invés de utilizar Uma parede De fechamento Eles colocam Isso Colocam essas colunas Aqui Uma coluna Dórica E utilizam Isso para levar A iluminação Dentro da edificação E criam Esse perífilo O perífilo É isso E aqui A gente tem Esse perífilo Que aparece De uma maneira Diferente Vamos colocar Aqui Nosso Sai de novo Conseguem ver Como que o perífilo Aparece aqui Na edificação Bem similar Ao A ideia Do Da cálida Trazendo Luminosidade Para o edifício Tendo essa função Da cálida O perífilo Estava fazendo isso Trazendo luz Luz cálida Para dentro Da edificação Outra coisa Que podemos Destacar Aqui Nessa Estrutura Em si O que Vocês acham Que era Como será Que era Feito Isso daqui Lembra Que eu Comentei Com vocês Em relação Aqui Os blocos De arenita Esses blocos Aqui Normalmente Com rocha Misturada rocha Cimento Você faz esses blocos Você utilizava Ele Para sustentar A cúpula Aqui A gente Ainda Tem isso Mas Aquela Começa A ser Feita De outro Material Aqui É tijolo Mesmo Não é Bloco De arenita E ele Consegue Dar essa Forma Mais Tonda Mais Perfeitinha Digamos Assim Neste Neste Caso Ao invés De fazer Um Grande Bloco De arenita A cúpula Pessoal A interior Era Feita De tijolo Também Tá ok As demais São três Pontos São três Cúpulas Não sei se vocês Conseguem Enxergar isso Mas lembre Que eu falei Para vocês Da cúpula Dupla Agora aqui A gente tem A cúpula De três Pontos Onde estão Essas três Pontos Pessoal Cadê São essas Pontos Unidas A primeira Aqui embaixo A segunda Mais assim E a terceira Um pouco mais Abertinha Um pouco mais Similar A um raro Um círculo Então Isso são A formação Dessas três Conchos Outra coisa Que eu queria destacar Lembra que a gente tinha aqui Nessa cúpula anterior Nessa terceira cúpula Essa estrutura de madeira Que se sustentava Essas escolas Que se sustentava Essa cúpula em si Aqui a gente ainda tem A estrutura de madeira A escola Sustentando a cúpula Porém Ela não aparece Como elemento principal Como eles conseguiram Puxar Esticar ainda mais A cúpula E levar ela ainda mais Eles tiveram que fazer o que? Fazer esse cone De tijolo Vocês conseguem ver Por exemplo Essas bolinhas redondas Que tem aqui Tá? Em cima Uns retângulos Três retângulos Em cima E meio similar A um cone Essa segunda concha Isso daqui É o cone De tijolo Esse é um cone Simplesmente Tipo Foram fechando 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 De tijolo Fazendo meio Que uma pirâmide Ali Envolveram Isso com corrente Para não ter o perigo Também de se ceder De acontecer alguma coisa Para não ter A questão do empuxo Também Então envolveram Isso com corrente Para fixar melhor Essas estruturas E assim Ela sustenta Essa cúpula externa Essa terceira cúpula De fora E a lanterna também Que é essa parte de cima Que eu falei para vocês Que a gente tem acesso Aqui também Através Dessa Desse edifício Outra coisa aqui Deixa eu ver Se eu tenho Mais alguma coisa Para destacar para vocês Mas eu acredito Que é só Folha da corrente Da sustentação Beleza pessoal Enfim O Alto Renascimento Não era só 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 cúpula Só Reavivamento De tudo Que já tinha sido construído De arquitetura Da antiguidade E tudo mais A gente já falou Sobre terra A gente falou Sobre os espaços Que o lazer Alguém tinha na Roma Antiga Também Lembra da Vila Adriana O que a gente falou Arquitetura bizantina Tínhamos aqueles edifícios Aqueles grandes jardins E tudo mais A Vila Adriana Então pessoal Serviu de referência Desde aquela época Para algumas obras aqui Enfim Nos grandes palácios Aqui nos grandes edifícios Começa a aparecer uma questão Palácio de príncipes Está de reis E tudo mais Começa a aparecer Essa questão Do paisagismo Essa questão Do bem-estar Por meio da água Da fonte Da paisagem E das plantas Da vegetação E tudo mais Isso começa a acontecer aqui Então Nesses grandes palácios Era normal Encontrar Esse paisagismo Em si Como uma parte Importante Para compor O edifício Era praticamente Um requisito Fazer o edifício Sim, mas não estou pensando Só no edifício Também tem que pensar No paisagismo Nessa questão Onde vai funcionar A vegetação O que vai ser Onde vai ter fome Onde não vai É meio que isso Tinha esse projeto O paisagístico Então também O que é então Pessoal Esses magníficos jardins Você consegue ver Esses jardins Todos desenhados Olha aqui A referência Que já vem Esses jardins Desse jardins Integral Tudo muito Trabalhado Uma escala De menor Outra maior Parece exatamente Como se fosse Uma escadinha Um degrauzinho E as fontes As fontes Vem de referência Da Vila do Adriano Vocês lembram? Que era essa Vila deste aqui Este de leste Mas enfim É meio que de referência A isso Ela vem Traz de referência Pega o que já tinha sido Produzido na antiguidade Antigamente E traz essa referência E faz aqui De uma maneira ainda melhor O jardim É muito mais organizado É muito mais equilibrado É muito mais perfeito Ele aparece Com uma composição Totalmente Mais organizada Do que em comparação A segunda imagem Que é da Vila do Adriano Que eu falei para vocês Que era aquele jardim imenso Que tinha praticamente 4 quilômetros De extensão Enfim As fontes Vem de referência Aqui nessa primeira imagem A gente consegue ver Por exemplo Coloquei até o termo ali Mais fontes Do que se pode contar O que seria Mais fontes Do que se pode contar É inúmeras fontes Pessoal Eles começaram a utilizar Igual o que já tinha sido Produzido E começaram a criar Esses efeitos De água corrente Por ali A água era muito importante Para eles Consegue por exemplo Muita vegetação Até hoje Extremamente verde Bem cuidado Tudo mais Tudo muito bem preservado E além disso Tá pessoal No meio de tudo isso Dessa fonte Em si Tem-se a rometa Tinha-se não Ainda tem A rometa O que que era O que vocês acham Que é a rometa Tá Eu coloco ali Não dá nem para saber Mas assim A rometa Era uma ilustração Uma miniatura Do que que era A Roma antiga Tá Eles representaram isso Meio que como uma maquete Criaram isso ali Essa ilustração E apresentaram Até o próprio Rio Tibre Tá Que era um rio Que passava por ali Então fizeram tudo isso Perfeitamente Assim A ilustração perfeita Da Roma antiga Enfim Dentro do alto Nascimento Pessoal A gente fala de um movimento Que se chama Maneirismo Tá A gente fala do maneirismo Agora O que que era o maneirismo Era um movimento Muito Semelhante Ao pós-modernismo Mas é diferente De algumas coisas E No maneirismo Tá Configura-se assim Porque os arquitetos Eles passam A utilizar por exemplo As referências Da Da valorização Clássica De reavivação Da arquitetura clássica Antiguidade Ou uma igreja antiga Porém aqui Eles começam A tomar um meio diferente Ah não precisa ser tão Sério assim Não precisa ser tão harmônico Assim Não precisa ser tão semelhante Né Pode ser um pouco diferente A gente pode se divertir Né Vamos aproveitar Poxa Os arquitetos Antigamente Eles também se divertiam Né Pra fazer um tempo Pra fazer o ponteão Fazer alguma coisa Eles também se divertiam Divertiam na hora de criar Né Buscar uma classidade maior Buscar uma Então a gente também pode fazer isso Vamos se divertir também Um pouquinho Né Vamos utilizar o que Há 1500 anos As pessoas já faziam E vamos aproveitar Isso aqui Então Eles pegavam Tanto os arquitetos Quanto os servidos Eu coloquei aqui O termo servidos Que eram as pessoas Pra quem eles projetavam Pros príncipes Pros artesãos Pros bispos Pros papas Pros pessoal do comércio E assim Todas as pessoas Que eles serviram E eles começaram A criar essa ideia De criar essa arquitetura Não tão séria Mas um pouco mais De brincadeira Um pouco mais De leveza Digamos assim E a gente tem dois arquitetos Em si Hiper importantes De representatividade Do maneirismo Que foram muito conhecidos Que esse já Como Viagnola Viagnola Que a gente vai ver Algumas obras dele E também E também O Júlio Romano É uma arquitetura Que movimentou Bastante A arquitetura mundial Teve Acho que movimentou Muito essa arquitetura mundial Por quê? Em relação A inovação A criação De novos conceitos Foram inovando Em relação A esses sentidos Eles queriam o quê? Criar uma arquitetura Um pouco mais De brincadeira Não de brincadeira Digamos assim Com jogos hábeis Que eles chamam Os jogos Que esses Os jogos Na verdade Sejam esses jogos De volume Da edificação E tudo mais Criar truques visuais Na questão de brincar Com a perspectiva Do observador Com a nossa observação E criar Fazer Que a edificação Passasse Alguns trocadilhos Algumas ironias Algum sarcasma Meio que Se divertir com isso Explicando isso A fundo Então ele trazia Os grandes clássicos As grandes características Da arquitetura clássica E meio que Ironizava isso Meio que brincava com isso Coloquei aqui Um exemplo Da peça da Itália O que que era Essa peça Que chama Piazza da Itália Que seria A praça da Itália Isso que era Uma praça Baseada Com os principais elementos Da Itália Da Roma Em si E aí trouxeram isso Mas Não na Itália Era em Nova Orleans New Orleans E trouxeram isso Para esse espaço Criaram isso lá Voltado para a população Da Itália Que vivia lá E para essas pessoas Se divertirem um pouco Naquele espaço E eles meio que ironizaram Que eles não construíam Uma cópia Do que exatamente Tinha na Itália Tinha sido construído Era meio que Só para você Passar ali E lembrar De tudo que você tinha De onde você veio Qualquer a sua história Qualquer a sua Qualquer a sua representatividade E tudo mais E aí fizeram isso Colocaram isso ali E criaram Por exemplo Uma das características Que eu citei Vocês conseguem ver Por exemplo Que está tudo bem ali Tendo esses Como eu falei para vocês Esses jogos aves Esses sucos visuais Junta-se tudo ali Coloca um pouquinho De cada coisa Vamos brincar um pouquinho Criar um cenário Parece um cenário Não parece um cenário De gravação E aí eles colocam os capitéis Lembra que eu falei Nos tempos antigamente Que a gente utilizava Não utilizava mais de um capitel Mais de um modelo de coluna Nas arquiteturas em si Utilizava um Agora que ele começa a colocar Os que ele gosta mais Que eles acham Que ele acha Que vai ficar legal Então ele brinca com isso Coloca mais de um E coloca esses capitéis De forma metálica Então ela não aparece Mais no mármore Como ela era construída Indicamente Naquela brancura do mármore Que era pintado No tempo grego Mas a gente fala Que com o tempo Perdeu-se a cor E tudo mais Então agora ela aparece Uma coluna metálica Tanto a coríntia Quanto a dórica Que são as duas Que ele utiliza Na certificação E aparece um pouquinho Diferente aqui Outra coisa Falamos desse pós-modernismo Como ele aparecia E lembra que eu falei Que o pós-modernismo Ele é muito semelhante Ao modernismo Nessa questão de brincar De buscar esses jogos Esses truques Sabes e tudo mais E o que ele faz aqui Pessoal O que ele acaba Criando Ele pega a obra Em si Essa obra em si O palácio Errado aqui Não é plazo Não É palácio Del T Em Mantoá Essa é aquela obra Daquele arquiteto Que eu falei Para vocês Que a gente tem Como referência Da arquitetura Essa arquitetura Do alternacentismo Do movimento Maneirista Esse arquiteto Julio Romano Muito representativo Muito importante Desse período em si E o que ele pega Ele traz aqui E começa a brincar Olha Como que as coisas Aparecem Mais diferentes É muito mais Uma questão De brincar mesmo Que a edificação Por exemplo Nos tempos gregos A gente tinha Toda uma questão Uma perfeição Uma questão De linearidade E tudo mais Aqui não Ele pensa Poxa Para que ficar fazendo Por exemplo O tempo tão linear Ou alguma coisa assim Vamos pegar e misturar Com um pouco do arco Com um pouco do frontão Com isso Que aquilo Coloca uma coluna aqui Joga um Dá um recuo Um pouco mais Na edificação E tudo mais E cria esse grande Edifício Olha que gigante Olha que grande isso Esse edifício em si Coloquei Que tem um jogo elevado Porque ele brinca muito Com essas questões Das formas Dos valores clássicos Tudo que ele traz O arco A coluna O frontão A gente tem também Esse perífilo Que eu falei Esse pátio No meio Da edificação E enfim Aqui a gente Começa a ver Já mais uma edificação Mais voltada Para uso Residencial E tudo mais A gente já não vê Mais aquela questão Tanto voltada Para a questão Para a questão Cívica Para a questão De ser voltada Para a população Para a sociedade Beleza Enfim Esse é um edifício Tão Digamos assim Brincalhão Tão diverso Tão leve No sentido De composição Digamos assim Que ele possui Um jogo muito elevado É difícil Até se encontrar Uma obra Que tenha um jogo Tão elevado Quanto Ou mais Que esse Essa é uma Das mais representativas Que mais Vem o destaque Imagina-se Que se a gente Pensar Numa questão Que a gente Está vendo Agora em estética História da arte Na visão de Vitruvio Qual que era O edifício Equilibrado Simplesmente Como ele deveria ser Na questão Do renascentismo Na questão De teoria e história Da arquitetura Harmonia Do paisagismo Um Que a gente vê Por exemplo A questão Do homem Vitruviano Expressado no renascimento Como proporção O que ele deveria ser Pessoal Deveria ser Simplesmente Esse homem A educação Em harmonia Perfeita Em equilíbrio Perfeito Assim como Nós somos Feitos As medidas Ideais Segundo Uma visão Vitruviana Jamais Deveria acontecer Mas no maniaísmo Você tem Essa perfeição De se brincar Com essas coisas Com essa forma Na visão histórica Também Se a gente trabalha Uma questão de evolução Se a gente trabalha Alguma coisa nova Tudo mais Aqui é um pouco Digamos Negativo A gente Colocar Essas Composições Assim Então Simplesmente Nada evoluiu Eu fui simplesmente colocado Eu agreguei De um Outro período Meio que copiei Isso e aquilo Dentro do ponto C Ctrl V E coloquei aqui E foi meio que eu queria Era praticamente isso Não tem esse Um porquê De Ah eu coloquei Esse arco aqui Em cima Por causa disso Esse frontão É desse jeito Por causa disso Tem uma explicação Não É simplesmente Uma questão De brincar E se divertir Mais com os homens Tá E dentro do edifício Também pessoal Tinha a própria decoração Tá A gente volta Naquela questão Que eu leio pra vocês Que o próprio arquiteto Em si Ele deveria ser artesão Pintor Pintor Músico Não era nem um artesão Que fazia Por exemplo Aqui Essa decoração Coloquei Decoração extravagante Da loja De Tevi Simplesmente Foi esse próprio Diúlio Romano Que fez Toda essa decoração Com a fresca No interior E tudo mais E aí Por fim A gente tem Essa transição Do Diúlio Romano Que ele começa A levar A arquitetura cívica Essa arquitetura Eclesiática Digamos assim Eclesiática No sentido De misturar Vários estilos Várias formas Várias composições E tudo mais Não só agora Ela não aparece Só num punho público Num punho mais Voltado pra população Pra sociedade Mas agora Ela também aparece Mais como sede Como espaços De vila Pra família E tudo mais Enfim A gente finaliza Então aquele capítulo Do Do Alto Renascimento E agora Vamos entrar Numa arquitetura De André Palaccio Grande E famoso Arquiteto Que também Trabalha Com algumas Questões Renascentistas E tudo mais Enfim Pessoal Esse André Palaccio É um grande Teórico Ele estudou Muito Muito mesmo Pra chegar onde chegou Pra se fixar Assim No ramo Da arquitetura Tanto que Tem um capítulo Exatamente Só dele Estudou muito E também Contribuiu Muito Distribuindo Seus conhecimentos Um dos arquitetos Mais copiados E influentes De todos os tempos De todo mundo Ok Primeiro arquiteto Moderno Por que Primeiro arquiteto Moderno Que classificava Ele como arquiteto Moderno Pra se ser arquiteto Naquela época Primeiramente Tá Nesse período De André Apalado Você Não é simplesmente Ah Vem aqui Constrói isso aqui Se você acha Que você é um Construtor Um arquiteto Alguma coisa Não Não é assim Ok Você tinha que pelo menos Ter uma pessoa Por trás De tudo isso Digamos como Alguém Que te bancasse Para bancar Seus estudos Seus conhecimentos E te mandasse Viajar Tipo Por exemplo No caso dele Ele foi para Roma Estudar Leu vários tratados Estudou Tudo que ele tinha De obra De outros arquitetos De outros teóricos Tudo mais Para entender Como que ele ia Produzir arquitetura Em si Ele leu vários tratados Um deles Albert Vitrúvio Vitrúvio Na questão do Renascentismo Que a gente já tratou Albert também Então estudou tudo isso E trouxe para cá Ele entendeu Que ele já tinha Muito Adquirido Bastante conhecimento Imagina que ele teve Seus 20 anos De experiência Como arquiteto Ele falou Não Agora acho que está Na hora De eu contribuir Também Foi lá E escreveu Um livro Chamado Um 4 de livro Simplesmente Onde ele fala Sobre as técnicas Construtivas Se vocês quiserem Dar uma olhada Depois Explica exatamente Como se produz Arquitetura O que ele pensava Qual era o conceito Quais eram as técnicas Como se Se projetava Aquilo Qual era a função Dele A ideia projetual Dele Começar a detalhar Isso Para que do mesmo jeito Que ele tenha sido Inspirado por outros Arquitetos Por outros teóricos A gente também Possa ser assim Por ele Combinação De habilidades Pessoal Lembra que eu falei Não se era Simplesmente Só arquiteto Ou se era Só construtor Ou só pintor Não Às vezes A pessoa Tipo ela era Tinha esse arquiteto Muitas funções Que era arquiteto Partizão Pintor Pedreiro Soldado E tudo mais Porque ele tinha Um conhecimento De várias áreas Não era simplesmente Só da área Da arquitetura Porém Muitos outros Às vezes Ele se realizava Uma obra De arquitetura Outra E ela ficava Destacada Mas o foco Dele normalmente Era pintura Este não No caso De André Paladio O caso dele Excepcional A paixão dele Tanto de Fazer por amor Mesmo Quanto a questão Digamos De profissão De arquiteto Ele exercia A arquitetura Como primórdio Vinha à frente Do artesanato Da escultura Enfim Dessas coisas A arquitetura A arquitetura Para ele Vim em primeiro lugar A frente De tudo Também Pessoal Foi um arquiteto Que eu já falei Antes Aqui no final O Júlio Romano Começa a dar uma função Deixa muito Esses edifícios cívicos Começa a pensar Mais numa questão Mais privativa E aqui A gente também Tem essa continuação Pelo André Paladio Edifícios importantes Que ele fez Aqui a gente vai ver Edifícios cívicos Voltados Para a população Exemplo As ilha Teatro Olímpico Outros Igrejas San Giorgio E Redentori Em Veneza Edifícios Também voltados Para a população Ainda um pouco Ligado A essa questão Do cívico E por último Essa sede Aqui já vem Uma questão Bem particular Bem privada Pensando assim Voltado mais Para a burguesia Separei as obras Mas ele pessoal Em melhores sedes E melhores igrejas As principais igrejas A gente dá um estudo Um pouco comparativo Em relação a isso Melhores sedes Renascimento Enfim Reativação Das formas clássicas De tudo Que já tinha Sido produzido A gente vem Traz de uma maneira Diferente Aqui Porém Aqui ele busca Uma perfeição Ainda maior Uma organização Ainda maior E uma organização Muito maior Também da planta Não é só A fachada Em si Que tem a perfeita Composição A planta Também Ela aparece De uma maneira Muito mais perfeita Muito mais disposta Muito mais organizada Olha que planta Extremamente organizada Por exemplo Que eu coloquei Aqui no meio Tudo muito bem pensado Tudo muito funcional Não é simplesmente Ah porque esse espaço Aqui sobrou Vai ser tal coisa Não, não era Sabe Era extremamente Muito bem pensado Muito bem organizado Uma divisão dessa Outra coisa Que eu tinha Para falar para vocês A cúpula Parecida com A do panteão Ele fala que Essa cúpula Fica no coração Coração Por estar no meio No meio de edificação Enfim Essa cúpula É bem semelhante A do panteão Vocês lembram Do panteão Qual que era Aquela mais abertinha Que eu falei para vocês Aqui é o primeiro maio Tá É bem semelhante mesmo Porém muda-se o material Aqui a gente tem cimento Aqui a gente Cadê Aqui A gente já trabalha Uma Uma camuflagem Digamos assim Das telhas Tudo mais Aqui tudo Já se une Perfeitamente E esse edifício Em si Pessoal Essa Vila Capra Ela era feita Tanto essa Vila Capra Quanto essa Vila Bárbara As duas Elas eram feitas Para a burguesia Para os cavalheiros Príncipes Para as pessoas Que tinham muito poder Aquisitivo Aqui a gente entra Numa questão Muito privada Dessa 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 arquitetura em si Voltada para famílias Porém para famílias Que tem muito dinheiro Para famílias Que tinha Que tinha esse dinheiro Para investir nessa arquitetura Porque não era barata Era uma arquitetura rica Grande e tudo mais E Enfim Era basicamente isso A cúpula Então eu coloquei Essa primeira obra Da Vila Capra Ou Rotonda Como vocês acharem melhor Chamar Tem essas duas Domenclaturas Cúpula similar Ao do Panteão A decoração Por exemplo Do Tempo Romano Ele traz a decoração Do Tempo Romano Para cá Utiliza também Essa questão Do 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 frontão Para trazer Luminosidade E profundidade Através da luz e sombra Para dentro da edificação O que que era Essa edificação Onde ficava Vocês acham que A edificação Não é É um lugar afastado Uma casa Surbana Por que Surbana E não Suburbo Suburbana Alguma coisa assim Surbana Por ser Nas extremidades Por ser mais afastado Da cidade Porém Não era no suburbio Em relação a ser pobre Era só Afastado Mas Tinha-se uma questão Ali De ser um local Valorizado Mais Estertizado E tudo mais Não era Simplesmente Qualquer local Enfim Ficava ali Nessas extremidades De Vicenza No limite Do Do Território E Do outro lado Um outro exemplo A outra coisa Que eu queria muito Falar para vocês Essa vila em si A primeira foto Vocês conseguem ver Como ela é Extremamente simétrica Uma vila De quatro lados As quatro fachadas Tem um pontão Para cada lado Ela é extremamente igual E aí o que acontecia Às vezes Essas casas aqui Era uma vila Onde a família Ou o papalheiro Em si Ia só passar um final de semana Nesse lugar Então ia lá E aí Digamos assim Uma questão mais filosófica Ia lá Leu o seu livro Ia aproveitar A vista Dessas quatro aberturas Do frontão E tudo mais Para Para o exterior Então era praticamente isso Tinha que se ter dinheiro Para fazer isso Imagina Até hoje É um pouco difícil A gente parar por pensar E o outro edifício Ele meio que Utiliza A questão da sede Lembra que ele também Cria sedes E ele une a sede A casa Da família Ele meio que faz Essa composição Monumental Não parece um edifício Pelo que a gente conhece Hoje Que é de poder público Patrimônio E tudo mais Simplesmente parece isso Ele pega essa sede Esse edifício sede Aqui na frente E une ele Com o edifício Da família Que está Ao fundo E cria Essa composição De monumento Só tem mais dois slides Acho que eu já enrolei um pouco E as principais igrejas Pessoal A gente pode falar também Que ele teve Bastante Referência Bastante Foi bastante influente Em relação A evolução Dessas arquiteturas Em si Está Utilizando Essa referência Desde a Roma Antiga Atras Anacúbal O prontão O arco romano E tudo mais Enfim Especificamente A gente vai falar de uma Que é essa de San Giorgio Maggiore Em Veneza Digamos assim Que ela tem uma vista Mais pitoresca Pitoresca Por quê Pessoal Parece que ela é Meio que pintada Parece que é um cenário Que a gente produziu ali Porque ela fica numa ilha Que é só dela A ilha é exatamente Só pra isso Ali tem-se esses Voltado pros monges Esse espaço E a gente vai entender Como que ele traz A questão da sede Pra cá também Essa questão Das vilas aqui Dessa sede E tudo mais Era um espaço Extremamente dentro da natureza Que a gente tinha Uma vida ali mais campestre A gente criava galinhas Tinha hortaliças Hortas, etc Então tinha toda essa questão E a gente vai ver Como que ele traz Por exemplo Pra uma ilha Em San Giorgio Maggiore Como que consegue Vincular essas duas coisas Enfim Coração de Mosteiro Benedictino Como eu falei pra vocês Essa edificação em si Servia pra brigar Os montes Pra propagação da fé Pra devoção E tudo mais Fachada Olha como ele Começa a brincar Aqui por exemplo Com isso Uma arquitetura Muito mais solta Muito mais leve No Templo Grigo Por exemplo A gente tinha o que? Um frontão Uma fachada enorme Aqui ele traz o que? Ele traz dois frontões Parece que um intersecciona O outro Se a gente fosse colocar A continuação Desse primeiro Aqui mais baixo Se a gente fosse continuar O desenho dele Ele ia interseccionar No outro O que que significa Essa lacuna Ao fundo Pessoal? É o que eu falei Pra vocês De como ele consegue Trazer essa vida Do campo Pra dentro Dessa ilha Tipo essa vida Campesia Digamos assim Esse campanário Tá? Ao fundo da educação Na laguna Vou explicar pra vocês O que é a laguna A parte de trás Laguna Por exemplo Quando a gente vai Na praia Não tem aquela parte Bem rasinha Que a gente consegue Ficar ali Só com o pé Molhando Aquilo ali É uma laguna Essa parte mais rasa Da água E aqui Essa laguna Ao fundo Então a gente tinha Esse campanário De frente Desse campanário Ficava-se Esses localizos O que as pessoas Poderiam ter Uma vista Praticamente igual A que a gente tinha Nessas sedes Nesses espaços Urbanos Digamos assim Dessa vida mais campesia A cúpula Pessoal Aqui Acho que vocês Não conseguem Identificar tão bem Porque a imagem Agora parece Que não está tão boa Para mim estava Mas enfim Ela tem Essa referência Da cúpula bizantina Vocês conseguem ver Como que é Parece bem similar Essa cúpula Tem a primeira cúpula Depois tem uma Uma pequena cúpula Em cima coroando E em si A nossa cruz O nosso símbolo Coroando Essa edificação Por final E aqui O nosso último Inflite Nossa última Igreja Que a gente vai Tratar da Redentore Na região de Dieduca Na Veneza Também Enfim Essa igreja em si Foi construída Como comemoração Agora que a gente está Em pandemia De coronavírus Imagina que Naquela época A gente tinha Uma fé muito grande Foi prometida Foi prometida Pelo governo Foi prometida Pelo governo Que se tivessem Se eles conseguissem Vencer Aquela epidemia Eles iam construindo Uma igreja Como agradecimento E em si O governo de Veneza Foi lá e construiu Esse espaço Lembra do Tempo Grego O Parthenon Coloquei aqui primeiro Um edifício Comprido Carregado Complexo Grandioso E tudo mais O que ele conseguiu Trazer aqui Pessoal Todas as características Do tempo Lá do Parthenon E aqui ele faz Ainda melhor Ele inova De uma maneira Ainda mais Mais complexa Torna esse edifício Ainda mais grandioso Mais comprido Mais carregado Com mais informação E tudo mais Por exemplo Essa fachada No Parthenon A gente falava Que o Parthenon Era o que? Um navio de guerra O frontão Em si Simbolizava A vela De um navio De guerra E tudo mais Tinha toda essa questão Aqui ele faz o que? Ele fala Já que aquilo era Um navio de guerra Aqui então Eu vou representar Um navio de guerra Veneziano Então todos esses Frontões aqui Vão ser as velas Do meu Digamos assim De esse navio de guerra Beniziana E tudo mais E utiliza isso Como referência Desde o templo Do templo grego Tá? Desde a Grécia antiga Essa questão do frontão Ele traz pra cá E faz isso Coloca essas Características Aqui dessa arquitetura Da Grécia antiga Olha como essa parte Da frente Se destaca bastante Vocês conseguem ver Por exemplo Toda essa brancura E tudo mais Porém pessoal Eu penso que Eu preciso dar um efeito De profundidade Eu preciso destacar Também o fundo Não é simplesmente assim Não é só a frente Tem que destacar O fundo também Então ele consegue Colocar essa cúpula Ao fundo gigante Com esses torrões E traz essa visão De profundidade Pra lá Destaco também A nossa visão Pra lá Mas se isso fosse branca Ela não ia se destacar Exatamente como está Aqui Ela não ia chamar A nossa atenção Tanto profundo Digamos Enfim Aqui também ele consegue Esses valores urbanos E rurais Vincular isso Que a gente tinha Aqui na SEC Ele já era uma pessoa Que criava essas vivas Nesses espaços urbanos Aqui ele consegue Trazer isso também Dessa vida Que ao fundo Da educação Quando você olhasse Pra educação em si Você ia ter Essa visão mais Do campo Nessa vida mais Da fazenda Ligada a essas hortas Onde tinha as hortaliças Também onde eles podiam Criar galinhas E tudo mais Era um campo Praticamente Adornado Assim Com as sedes E simbolizava bastante A fazenda Enfim Eu acredito Que Seja isso Deixa eu ver Enfim Por ser um edifício Que também tinha Muita informação Como eu falei Ele quis trazer Tudo que tinha sido Do templo grego E aumentar ainda mais A grandiosidade A complexidade E o carregamento Desse edifício Ele acabou sendo Um edifício Digamos que tem Muita informação Do mesmo jeito Que os edifícios Que a gente viu Por exemplo Em Veneza Esse aqui também É muito difícil De assimilar Você demora Um tempinho Pra entender Tudo que está acontecendo Ali Tem muita informação Então acaba sendo Um pouquinho Descifrar E aos olhos E aos olhos Assim de primeiro Tem que meio Que se fazer Um estudo Outra coisa Que eu vou falar Pra vocês Vocês conseguem Observar Por exemplo Aqui os cinco Frontões Ele coloca Cinco frontões Aqui nessa edificação Primeiro aqui em cima Segundo aqui na lateral Terceiro aqui O do meio em si O quarto da direita O quinto embaixo Então são cinco frontões Representando esse navio De guerra Outra coisa Que eu queria falar Pra vocês Eu peguei Uma comparação Em relação Às duas igrejas Que ele fez Maior representatividade Uma que é Dessa de São Jorge E a outra Que é essa Da Redentor E que a gente Está trabalhando agora A Redentor Essa é a primeira imagem Mais clara A de São Jorge A segunda Olha como que as duas Se parecem bastante Olha como que as duas São bem similares Uma e a outra Ele consegue trazer Isso dentro dessas Dessas igrejas Dentro desses espaços Fala-se em si Tá pessoal Que a de São Jorge É muito mais Digamos A de Redentor Em si Ela parece que é Mais sombria Parece um espaço Mais 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 sombrio Em si De edificação Lembrando o nosso tempo Quase digamos Era das trevas Mas é uma questão De percepção Da edificação Isso varia De pessoa pra pessoa De análise Pra análise Varia muito Então acho que é isso Terminamos Nossa aula de hoje Precisa de alguma coisa Só me mandar mensagem Mandem suas dúvidas Estou disponível O tempo inteiro Vou deixar essa aula Gravada Pra vocês Caso vocês queiram Assistir de novo A aula Que eu vou dar Hoje à noite Enfim Fiquem à vontade Ok? Pra tirarem dúvidas E etc Obrigado por tudo Pessoal Boa semana pra vocês Até terça-feira que vem Tchau 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 Tchau